A qualidade dos embriões não é só a forma deles, não é se tem mais células, menos células. Existem outros pontos importantes, que são, por exemplo, a carga cromossômica deles. O que quer dizer isto? Aquela informação que está compactada em todas as nossas células também está nos embriões. Essa é a carga cromossômica, ela também pode ter suas alterações. Dentro dela vai ter escrito aquilo que são os genes. Isto também faz diferença no resultado final de uma gravidez. Como os cromossomos, a genética, que estão totalmente associados, mas são coisas diferentes. E, finalmente, nós falamos da carga energética. Então, qualidade do embrião vai depender de muitos fatores externos, mas quando falamos da qualidade do embrião, não falamos estritamente da forma deles. Se tem mais células ou menos células, se ele está mais bonito, com mais ou menos fragmentos, se não falamos também da informação que ele terá e da carga energética que esse embrião vai ter para poder usar essa informação e evoluir, desenvolver e gerar, assim, um bebê, uma gravidez e um bebê saudável. E, finalmente, nós falamos também do embrião do embrião do embrião.